Fala galera, mais uma vez aqui em Mata Verde E dessa vez a gente veio fazer a trilha com mais tempo Porque da outra vez eu vim fazer a trilha aqui e a gente se perdeu E hoje a gente veio fazer essa trilha com mais tempo, com mais tranquilidade A gente veio logo na parte da manhã E aí vai ser bem legal porque agora a gente vai aproveitar muito mais a cachoeira E muito mais essa trilha e essa paisagem muito bonita Eu estava olhando essa casinha aqui e eu fico imaginando quantas pessoas já passaram por esse lugar Moraram aqui, tiveram a sua família aqui, filhos e tudo mais Numa paisagem linda igual a essa Eu digo que isso é uma qualidade de vida Então é o seguinte, vamos agora aproveitar e fazer a trilha até a cachoeira de Mata Verde Que eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo de hoje Então vamos lá, primeiro a gente dá início por aqui, o ponto de partida é essa casinha aqui E aqui a gente segue o caminho até chegar na cachoeira Tem muitos obstáculos, uma trilha Aqui passar um rio aqui embaixo, o rio da cachoeira mesmo Ele vem passando aqui, o rio até deu uma estida a mais Porque choveu esses dias Mas esse é o percurso, a gente vai até lá Então é isso, vamos lá porque o vídeo de hoje vai ser muito top Chegamos aqui nessa parte do percurso aqui do rio Que do outro vídeo não deu para mostrar para vocês Por conta do horário Mas tem uma queda de água que vem lá de cima Ela vem descendo aqui e vai lá embaixo E ali embaixo, se eu não me engano, tem uma cachoeirazinha menor Vamos chegar até lá Para vocês poderem ver Teve um guia que falou para mim que Essa parte aqui Era uma antiga pedreira, onde eles extraíam os paralelepípedos Olha lá A água vem descendo Vamos ver aqui Tem uma queda de água bem aqui, bem bacana Acho que dá para tomar banho aqui, viu? Vamos ver aqui Que delícia, hein? Tem uma pequena cachoeira aqui, vem descendo E aqui tem uma queda de água E tem uma parte ali que dá para você tomar banho Olha, o Zeca derrubou a garrafa dele Ela está bem ali Ele vai ter que ir buscar agora a garrafa Para não perder a garrafa de água Olha lá Vai lá, Zeca Dá para pegar Isso Olha aí, olha O Juan está ali Gravando também Conseguiu resgatar a garrafa Então é isso, gente Tem essa queda de água aqui que é bem bacana Dá para tomar um banho surreal aqui, olha E aqui embaixo Também dá para você praticar alguns mergulhos aqui É bem bonito Bem legal Então vamos nessa A gente vai chegar até a cachoeira lá em cima Depois a gente toma mais um banho aqui na volta É isso? Show de bola Bom pessoal Já chegamos aqui na metade do caminho da cachoeira Estou bem cansado A gente subiu esse morrinho aqui Então Bom Mostra como é que está o meu condicionamento físico Bem fraco, né? Mas enfim A gente já chegou aqui nessa Próxima cancela E aí a gente vai seguir Caminho Até chegar a cachoeira Precisa andar Por aqui assim até Até chegar lá Tá certo? Então é isso Vamos prosseguir Tchau Tchau Os garotos existiram Preferiram ficar lá na cachoeira da escadinha E eu Vou fazer o percurso até a cachoeira Porque eu não vim aqui para desistir Eu vim para ir E para mim a missão Ela é só completa Quando eu executo ela até o final Então Eu vou até a cachoeira E vou sozinho E eles ficaram Na cachoeira da escadinha Essa cachoeira que está aqui atrás Mas eu vim Para ver a cachoeira lá de mata verde E é isso que eu vou fazer Bom Dá para subir aqui Vou subir esse caminhozinho aqui Até chegar lá na outra estrada Para poder Chegar lá na cachoeira Tá certo? Então vamos nessa Vamos comigo Vou sozinho ou não Vou com vocês Bom Eu parei aqui Pedi uma água aqui o rapaz E aí Ele me indicou esse caminho aqui Tem uma montanha ali de pedra Vamos até ali Para a gente ver Então Peguei uma água ali com ele Eu tenho um pouco ainda aqui Mas já está acabando Então Ele Me deu um copo com água E aí dá para Para sustentar, né? Então Aqui a gente vai Direto aqui Beirando a casa dele Aí ele disse que Tem um caminhozinho Tem uma lagoa Que já Lá na frente Já dá para ver A cachoeira Ele disse que é uma andada boa Mas vamos lá Como eu falei Desistir Não é uma opção A gente tem que ir Porque Da vez que eu vim Teve um rapaz Que ensinou E já era de tardezinha, né? E na volta Teve o lance De me perder No meio do caminho Mas agora Vamos nessa Vamos nessa Vamos encontrar Aqui tem um açude E aqui Tem uma vista Muito bonita Vamos ver a vista Aqui, ó Essa é uma vista Muito bonita Olha lá Claro que eu encontrei O caminho Olha lá Cachoeira A galera já está ali Tomando banho Essa galera É daqui mesmo De Mata Verde, né? E eu estou por aqui Agora vamos aproveitar Um pouquinho a água E olha lá Coisa mais linda Está mais forte Do que da outra vez Que eu vim Porque choveu, né? O fluxo de água Ficou maior Mas é isso, olha lá É como eu disse Desistir Não é uma opção Se você veio Para fazer Vá lá e faça Olha lá Que lindo Então é isso, olha A cachoeira está bem mais forte Tem mais água Por conta do fluxo De chuva que deu E aí o fluxo da água Aumentou também E aqui é um lugar Sensacional Muito bom É tão bom Que eu voltei A segunda vez Para cá É claro que eu não ia perder De aproveitar, né? Um banho de cachoeira Desse aqui Já entrei ali Já tomei um banho maravilhoso E agora está na hora de voltar Está certo? Valeu E acompanhe o canal Aproveite Se inscreva também, né? Para poder ficar Por dentro das novidades Das viagens Das aventuras E de muitos destinos Aqui de Alagoas E do mundo inteiro Valeu pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau